Fala Racers, eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR, sejam todos muito bem-vindos! E hoje galera, estou aqui numa oficina sensacional, é a oficina que leva mais carros na área 48, eu estou aqui na Giros Race, que é desse rapaz aqui, Rodrigão, tudo certo? Vim aqui pessoal, hoje conheci a oficina dele, ele é um dos carros que leva mais carros na área 48, faz a chefe mais bonita da área 48, que é igual a minha, só que ela é bonita e forte, tem muito carro aqui pessoal, hoje eu vou fazer um oficinando aqui, que vocês já sabem, é aquele quadro que eu invado a oficina ali e mostro tudo, mostro as coisas todas, os carros, mas eu vou voltar aqui para fazer matérias de vários carros aqui, porque nós temos vários carros legais, por exemplo, esse Chevette aqui, que é do nosso amigo Adalberto, vai participar agora da categoria 8.5, a gente está fazendo ele, é um Chepala, um motor seis cilindros, Chevette seisão, seisão, motor aspirado, vai ser o próximo que vai estar entrando na lista na categoria 8.5, foram as categorias que entraram agora na nossa lista da área 48, inclusive a gente ganhou, andaram bem pra caramba, ganharam várias coisas lá, até todas as posições que a gente tinha para ganhar na lista também, com os carros que a gente está almejando ali a coroa, a gente conseguiu ganhar, todas as posições, ainda bem, foram bem pra caramba pessoal, está saindo os vídeos aí no canal, se vocês não viram, clica aí, já saiu alguns vídeos dos treinos livres, já foram bem desde os treinos, e tem carro pra caramba pessoal, olha só, vou virar aqui, pra vocês terem uma ideia, a quantidade de carros, aqui dispensa comentários, andou bem pra caramba. Esse carro, como eu te falei, esse carro tem uma construção completamente simples, todo mundo que acompanha a gente aí sabe, é um carro que agora, pra você ver aqui, eu vou te montar o carro agora pra revisar, depois de um ano e meio o carro trabalhando, o motor está completamente íntegro, pra quem entende e sabe que o motor está na alimentação perfeita, estava tudo certo, a cereja do bolo, como eu sempre falei, esse carro trabalha com distribuidor, usava uma bobina só de MI, o carro, e a gente conseguiu aí uma potência de 650 cavalos nesse carro, e conseguimos almejar todas as posições. Na lista de 2021, a gente tinha outro piloto que era dono dele, que é o meu amigão Popó, ele vendeu o carro pra outro cliente nosso, que é o Everardo, a gente entrou em última posição na lista, na entrada do ano passado pra cá, e a gente já conseguiu agora estar nos cinco, entramos na lista do top 5, que já almeja a coroa na próxima arrancada, por isso a gente está fazendo uma atualização de motor também, vamos deixar o carro mais forte, agora com uma mecânica um pouco mais forte do que ele já tinha, e com o uso da eletrônica, porque até então esse carro não faz uso de nada de uma eletrônica, ele usava um FT250. Simplão pessoal, vocês não fazem ideia do que anda esse Cevete, eu vou fazer uma matéria só com esse carro, porque ele merece uma matéria, ainda mais agora que está recebendo atualizações, isso, vamos atualizar ele, e o que a gente vai fazer hoje aqui pessoal, vamos mostrar um pouquinho da oficina, primeiro mostra a galera, vamos mostrar a galera aí churrascada, me receberam aqui com churrasco, churrasco e cerveja, a melhor coisa do mundo, beleza, vou mostrar aí todo o pessoal, dá um oi aí o pessoal, e vamos invadir a oficina, isso, vamos começar pelo cantinho aqui, a goleta que me encantou aqui, esse carro aqui é um Golzinho GL, ano 89, 90, certo, é um carro que a gente já fez também, é do meu amigo Bruno, e esse carro aí é bem engraçado, a gente fez um motor para ele andar na rua, o carro deu bastante resultado, esse carro aqui é 1.6, ele foi colocado todo o sistema completo de ar-condicionado, direção hidráulica, ele não tinha nada, era um Gol GLC, e eu fiz o carro com um ar-condicionado, direção hidráulica, entreguei o carro para ele, todo pronto, funcionando, e é um carro para andar na rua, como ele representou muito bem ali no nosso dinamômetro, mesmo com o motor 1.6, ele passou de 350 cavalos, a gente vai botar ele também na lista para estar andando, então a gente almeja cada vez mais levar vai ter o 1.6 na área 48, vai ter o 1.6, e tem o outro 1.6 lá que é mais forte também, que daí esse para a lista drag light, no caso, aquele 1.6 lá também que a gente está montando, esse carro aí teve alguma manutenção de pintura, não tive tempo de remontar ele ainda, mas é mais um carro que também vai para a lista também, a gente vai botar bastante carros na lista, a gente já tem, nós temos hoje na atualidade 11 carros na lista, todos eles participando, todos eles entraram na lista, nas primeiras chances que tiveram de disputar o Shark Tank e tal, a gente conseguiu entrar com os carros na lista, e aí estamos almejando cada vez levar mais carros, o evento está ficando muito top e a gente tem que prestigiar. Isso aí, parabéns, parabéns ao pessoal da 48 também que está mandando ver. O Gabriel aí, o evento está ficando cada vez melhor, essa reunião, essa união da lista entre todos os pilotos e equipes, está ficando muito massa, para a gente depois ter uma disputa mais legal com a Magedon também, que está aí para o meio do ano para acontecer novamente. Aqui é o chavetão do Ney? Esse aí sim, esse também eu fiz aí inteiro, esse carro chegou para mim, Chiquinho, esse carro era só a carroceria, esse carro estava há 16 anos parado, só na carroceria pintada, e nesse tempo o carro acabou que perdeu várias peças, tal, 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 então esse carro aqui foi uma reconstrução praticamente toda minha, certo? Eu reconstruí o carro para o Ney, também montei ele, um carro para ele andar na rua, é um AP aspirado, um ar-condicionado, todo remodelado, parte do interior, por mim, bancos, toda a parte estética do carro eu também fiz desde o zero esse carro. Logo mais, vai sair vídeo desse carro, só que esse carro aqui nós temos que filmar lá na Lunada, porque eu estou devendo tanto para o Pedro quanto para o próprio Ney a filmagem dos carros dele. Vamos combinar para fazer essa visita lá atrás. Vamos lá, vamos visitar junto? Com certeza. Vamos dar mais um rolê aí, vamos ver o que tem na... Chiquinho, a gente, como eu te falei, a gente faz bastante carro de rua também, né? Além de estar focado na pista, e o pessoal está gostando tanto do evento da Área 48, que a maioria dos nossos carros que a gente faz aqui, são carros preparados para o pessoal que gosta de andar na rua, passear final de semana, são carros todos montados, até a maioria dos carros que a gente leva para andar na lista, esse também foi um carro que participou da 8.5, esse carro é do Jonathan, também é um GTS completo, com área e direção, tal, carro completo, foi montadinho, também a gente conseguiu um tempo bem próximo da 8.5, a gente chegou a virar um 8.6 bem baixinho com esse carro, e é um carro que tem bastante futuro, agora a gente vai fazer um upgrade na questão de booster eletrônico, que ele não tinha ainda, ele andava com uma pressão só, não tinha nenhum controle de booster, nada, e vamos fazer um upgradezinho, o carro está aí para isso, para a próxima lista também já está pronto, tudo sempre antecipado para não ficar na correria, Senão é muita loucura. Sim, não, está certo. O GTS é lindo, como eu falei pessoal, eu não vou filmar carro a carro, vou filmar um pouco da oficina no geral, mostrando os projetos, depois no outro dia já, ele já sabe, eu vou morar aqui, e vou filmar vários carros aqui, mas eu quero saber desse cadete aqui, porque tu sabe que eu sou GM, né? Cara, esse cadete é o carro que é o nosso sapo aqui da loja, a gente fala que é o sapo, esse cadete é um carro que eu também, como você, eu sou apaixonado por motor GM, são os motores que com bem pouca pressão ou coisa assim, a gente consegue um rendimento e uma faixa de torque muito legal, por ser motores, são motores maiores, são motores grandes no caso, maior de cilindrada no caso, que eu digo assim, e eu gosto bastante de fazer. Esse carro foi um projeto de início, a gente começou a fazer um projeto todo novo, no começo desse carro a gente teve um monte de percalos até acertar, até deixar o carro pronto, algumas peças para GM são um pouco mais complicadas de achar do que para motores AP, então não são muitas pessoas que fabricam, e a gente teve o desagrado de uma peça fundamental que teve ali na roda fônica, ela veio com defeito e até a gente diagnosticar esse problema, o carro incomodou bastante, a gente chegou a andar nas posições da lista, ganhava, voltava, hoje a gente conseguiu o acerto do carro legal, estamos agora acertando a parte de triangulador para engatar melhor as marchas do carro e até desmontamos para revisar, porque entrou uma primeira marcha lá no dia da corrida, e a gente desmontou para dar uma revisada para ver se estava tudo em ordem, e já está ali, já está revisado aqui, vou dar só um spoiler do motor, que também é bem simples, não tem nada de chique. Pálvula, cabeçote original, um comandinho bem suave também, que o Thiago também usa esse carro para andar na rua, e o que que a gente conseguiu? Na última lista que teve, a gente ganhou todas as posições, porque que a gente já está abrindo antecipadamente para não deixar nenhuma pendência, deixar tudo certo, porque esse carro também foi para a lista dos cinco primeiros, então a gente tem a condição de disputar a coroa na próxima, por isso que eu também já abri o carro, estou fazendo uma revisão geral no carro, para que a gente esteja todo antecipado, sem correria para o dia da lista, e o carro esteja totalmente pronto para andar e ficar perfeito. Vamos continuar o rolê, aí ó pessoal, a oficina é enorme, tá, tem ó, ó, é enorme, e ainda tem um outro galpão secreto que nós vamos falar da outra hora, que é os teus carros guardados, né? Os meus carros guardados. Aí é outro vídeo, é outra história. A gente também faz os carros antigos, né, como você pode ver aqui, a gente tem um exemplo de um carro antigo, com uma placa preta. Isso, eu estou construindo todo um motor a ar, uma injeção de combi, e fazendo toda a customização do motor, sem aparecer fio nenhum, né? Com cofre limpo, que se chama, né? Esse é um carro que eu estou fazendo, como eu fiz também no Xenete do Ney. Como o pessoal novo fala, o Airetuk. Isso, isso, com cofre limpo na parte da injeção, sem aparecer nada, né? Ele já está com toda a linha de combustível instalada, tudo pronto, e agora amanhã ele vai terminar de receber elétrica, que a gente está entregando para o cliente. Pensa num carro lindo, que também gosto bastante, é do nosso amigo Márcio, e vai ser mais um carro aí que vai estar rodando aí nos domingos aí, que o pessoal sai para passear, dar uma boa no Cuxiço. Ah, eu estou prometendo Cuxiço, eu vou ir agora no próximo, esse fim de semana eu não vou poder, porque eu vou estar no Rio Grande do Sul. Tomar um chopezinho no carrinho do Fiatzinho lá, que tem a máquina. Eu vi esse Fiat até, ô pessoal, clica aqui, o encontro de carro antigo que eu fui no Estreito, eu acho, que teve na beira da praia lá, eu filmei esse Fiat C47 que tinha chopeira. Esse aqui também é uma relíquia nossa que a gente está fazendo, também é um antigo, do nosso amigo Mike, certo? Foi todo desmontado agora, o motor era todo original, standard ainda, e eu vou fazer um kit turbo também para ele andar na rua aí, para passear no final de semana com a família e ter um kit turbo. Bem provável que também vai ser instalado um ar-condicionado, né? Porque nesse tempo quente que a gente está sofrendo aí, tem que ter conforto também. Mas um kit turbo com um carro legal para andar na rua, com ar-condicionado, às vezes uma direção hidráulica, já evidencia bastante a utilização do carro e fica bem legal. Olha pessoal, eu vou dar uma cortada nele aqui, assim ó, não é por mal, mas eu tenho que ir lá filmar com o troço lá na rua lá, vamos lá ver o que está acontecendo lá na rua lá. O pessoal está saindo com os carros aqui, porque na verdade assim ó, já volto para falar dos outros, tem vários carros aqui. Aqui está a patroa, olha ali ó, vamos sair aqui, está meio escuro pessoal, porque aqui é na rua. Olha aí. Aqui tem carro de corrida, aqui tem chevestre turbo, olha. Como eu falei pessoal, carro de corrida, carro de corrida. Aqui né, tá, tá, tá. também já nos, finalmente, tem muito carro aqui pessoal, vou fazer muita matéria aqui, essa semana aí provavelmente vou voltar aqui, para nós gravar aqui com essa galera maravilhosa que me recebeu aqui ó, churrasco e cerveja, agora nós já comemos quase tudo né. Isso. E esse aqui? Esse é um carro que a gente está desenvolvendo um projeto, esse carro está até de um cliente meu, ele vai vender, do Evandro, certo. É um carro também que tem um motor Mi 9 com fluxo cruzado, um motor bem legal, veio 430 cavalos no dinamômetro e o carro está à venda, tá. Se alguém souber, é um carro muito bonito, um G4 preto, com toda a mecânica forjada, processo de injeção FT 250, mas com todos os acessórios que tem ali, com toda a parte de instrumentação, alto meter, cobalt, que é topzera, lindo, tá. Bah, na nossa época isso aí era o quentinho, isso aí era o cara. É um carro bem legal para andar na lista drag light, pode ter certeza, um carro muito bom, tá. Bom de carroceria, bom de estrutura, um Santo Antônio bem feito, é um carro bem legal para quem quer começar e tem um carro. Aí pessoal, carro de corrida à venda, chamem ele, eu vou deixar, eu vou deixar todos os contatos deles, o link deles, o Instagram, tudo, na descrição. Eu não tenho nem como agradecer hoje, vim aqui com churrascada, cervejada, carro de corrida, um monte de gente louca que é o que a gente faz, mas assim ó, para finalizar, tu não mexe só com preparação, né, tu também mexe com umas lasanhas que eu vi aí. Isso aí é um ômega 3.8 V6, na verdade ele está aqui para a gente tirar a mecânica completa e também colocar no chevet. Logo, logo a gente vai ter um projeto legal para caramba, um biturbo V6 aí. Ah, eu quero filmar isso aí. Estamos montando um projeto aí, vai ser bem legal. Embaixo da capa aqui tem o que? Aqui é um Santana, do nosso amigo Jóia, aí ó, mais uma relíquiazinha aí que a gente está montando todo, certo? Compadendo a parte mecânica dele todo aí. O Santana dele já está acompanhando ele mais de 20 anos, esse Santana aí. Ele é um carro bem legal. Travou. Aqui é ao vivo e direto e reto, pessoal. Também é um fluxo cruzado com uma admissão bem legal da Expert. Também vai ter ar-condicionado e direção hidráulica esse carro. Vai ser um carro também de rua e a gente está montando a mecânica dele todo aí. Vai ficar um projetinho bem legal. Ele curte muito o carro. O carro dele já tem há 20 anos esse carro aí. Então, é como eu falei, não só carros de pista, mas a gente monta também muito carro para a rua. Para quem quer fazer um projeto confortável para andar, que tenha potência, mas que seja um carro de uso viável no dia a dia, conta aí com a gente. Aí, ó, esse aí é o famoso Satanás. E olha aqui, pessoal, ele vai tirar o motor deste carro e vai botar no Chevette. Vai ficar irado. E aquele ali é o nosso Gasparzinho, né, gente? Esse carro aqui é aqueles carros que dispensam comentários para quem vai no Speedway e já sabe. O carro andou bem pra caramba fim de semana. Cara, esse final de semana, esse carro abandonou a gente, na real. Esse carro foi a única coisa que não deu certo esse final de semana. A gente teve um problema grave na parte elétrica dele. A Futec parou de funcionar o sinal 5 volts e eu acabei ficando sem o sinal de rotação. Então, o carro arrancava, perdia o sinal de rotação e desligava. Então, a gente já está mandando a injeção também para a manutenção. Essa injeção também é uma injeção que já está acompanhando a gente já desde outros projetos. Ela precisou de uma manutenção agora. A injeção é boa, é top. Mas ele, dessa vez ele deixou a gente na mão. Mas vamos para uma próxima, né? Que isso aí... Carro de corrida é assim. São coisas que acontecem... Eu sempre brinco com isso que é o seguinte. Carro de corrida é uma alegria e 10 tristeza. Tu tem que te apegar na alegria. Eu falo pra ti que eu sempre falo pra todo mundo. De corrida é 90 contra 10. 90 é pra dar brex. 10% deu certo, vai dar tudo ok. Tamo pra frente. É isso aí. E esse outro aqui vai arrancar o motor também? Esse eu estou fazendo manutenção, né? Na verdade, aquele carro ali foi tirado pra tirar peças, pra refazer esse aqui. Esse aqui tinha dado uma encostadinha de frente. Aquele ali foi tirado à frente e vai sobrar a mecânica pra gente fazer depois um projeto pro mesmo cliente. Isso que vai ser legal. Então ele já comprou os dois carros almejando fazer isso aí, né? Sim, a gente faz bastante isso, né? A gente compra outros carros pra arrumar carros, daí sobra as peças e a gente faz outro projeto. Isso aí que é legal, né? E a gente nunca pode parar, né, Chiquinho? A gente tá sempre na atividade aí, trabalhando e fazendo cada vez coisa mais diferente aí, legal. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui nessa visita maravilhosa aqui na Giros Race. Meu amigo Rodrigo aqui. Poxa, que um prazer enorme ter te recebido aí. Pra caramba, hoje. Sabe que a casa é nossa, né? Não, agora eu vou morar aqui, pessoal. Olha a quantidade de lasanha que tem aqui. Você sabe que eu sou lasanheiro pra caramba, cheveteiro. Olha quantos chevetes tem nesse lugar. Chevette AP, chevete... Tem tudo que é tipo aqui. Tem cadete, tem... Eu gosto de Puma também, eu tenho lembranças com uma Puma. Eu tinha dois tios que tinham Pumas. Um tinha conversível e o outro tinha fechado. Inclusive, quando eu tinha nove meses na barriga, eu tava andando numa Puma. E tu sabe que um carro acaba puxando o outro, né? Eu acabei de terminar uma que a gente fez com um motor Boxer 2.3, né? E esse Puma por tá aqui, o cliente veio, uma vez foi fazer uma visita numa oficina mecânica também que tem de lataria e pintura no final da rua. Passou aqui, viu a Puma, trouxe a Puma, a gente já tá fazendo um projeto. Depois desse projeto, a gente tem ideia também de turbinar ela e sempre vai... Aí é a vida de preparação, é isso aí, né? Uma coisa vai puxando a outra. Isso aí, porque é mais. Queria te agradecer muito, de coração mesmo, a tua visita. Adorei, certo? Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. E a casa de vocês todos também aí que estão assistindo a gente. E o que precisar, a gente tá sempre as ordens aí. Valeu, galera. Uma boa noite. Valeu. E é isso aí, gurizada. Vou ficando por aqui. Curte, compartilha, toca o sininho, não esquece de ativar as notificações. Segue lá nossos parceiros. Link na descrição. Link da Giros, de todo o pessoal aqui. Pessoal, gente boa pra caramba. Adorei estar aqui hoje. Vou voltar outras vezes e vou filmar matérias carro por carro, porque merece. É nóis, gurizada. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri